E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Marla galera, estamos de volta para mais um vídeo no canal E galera, é o seguinte, hoje eu trago para vocês o início de gameplay de Another Crabs Grazos Bom, o jogo é totalmente português do Brasil, hoje a gente está jogando aqui a versão de Xbox One Beleza galera, a versão de Switch está muito feia Então esse é o meu primeiro contato aqui na versão de Xbox One Eu espero que o jogo esteja mais bonito, espero que o jogo esteja performando bem melhor do que no Switch No Switch dá umas travadas, as texturas estão bem feias Beleza, então a gente vai iniciar aqui o novo jogo Esse jogo aqui é o jogo do caranguejo A gente vai conferir aí como é que está esse game no Xbox One Eu preferiria ser simplesmente deixado em casa E aí I'm too late, no one's home Sir, please open up Oh uh, you're not a bird Sir, are you the owner of this residence? You mean my shell? Uh, yeah, it's mine Do you like it? I represent the Royal Duchy of Slacktide Which has recently annexed the territory surrounding and including this tide pool I'm here to inform you that you have outstanding taxes that date back an upwards of ten tides If you are presently unable to pay this balance, the duchy will claim your home until you... Hold on, I've got some questions First of all, what's a duchy? Also, taxes Okay, so basically, the Duchess of Slacktide owns this whole area now And she puts a lot of effort into keeping it safe So, everyone who benefits from that has to abide by her rules and pay up once per tide There's still plenty of birds here I don't know if it's really safe Look, kid, I don't have time to argue political nuances here I've got a lot of tax evaders to get to You've got to pay up right now or I'm going to have to repo your property, got it? Okay, okay, I think I've got a hard helper too around here somewhere Well, guys, the game, man, it's a little bit more beautiful than the Switch The performance clearly here, you can see that it's a bit better But still, the game doesn't have some graphics like... Dear... 也、 bonito is no, isn't it? different sounds from... Hiii- Encontrou sua reserva de Vitauga. Todo mundo adora essas deliciosas sementes de Vitauga. Então, elas são muito usadas no comércio. Comer uma só já faz você se sentir renovado. Desde quando eu há pressionado. Espero que seja o bastante para os impostos. Vou voltar lá um tubarão muito louco. Olha, eu sei que não é muito, mas... Que povaria é essa? São sementes de Vitauga. Não me diga que não gosta de Vitauga. Espero que esteja brincando. Ninguém mais usa essas coisas como dinheiro. O oceano avançou para o padrão lixo agora? Lixo, entendeu? Lixo? Então pérolas também não valem? Nem moedas brilhantes? Isso mesmo. Nada dessas tralhas. É bom você encontrar alguns clipes de plásticos ou sachês de molho por aí. Estou perdendo a paciência. Olha, se... Se você puder me dar só mais... Algumas marés... Tá bom, já ouviu bastante. Diga adeus à sua concha idiota. Espera. Espera. Espera, espera, espera. Ah, craque. Lagostas me mordam. De bola. Bom. Barão muito louco aí roubou a concha. Nossa, caranguejo. Então, na verdade, aqui... Ele corre com o B, cara. Tá vendo? Ao contrário do Switch, o jogo tá até performando bem aqui no... No Xbox One. Mas eu acho que o jogo não tá bonito, cara. Não sei em outras versões aí, como... Xbox Series S, X... E Playstation 5 se tá mais bonito, né? Provavelmente devo estar, né? Você não pode fazer isso comigo, cara. Como é que eu vou me proteger desses pássaros e de tudo mais por aqui? Não é problema meu. Se quiser sua concha de volta, é melhor arranjar um trabalho e pagar. Dizem que sempre tem vagas no Recife. No Recife? Não é super agitado lá? Eu não quero falar com pessoas. Repito, não é problema meu. Não me importa de onde você vai gerar o lixo. Mas vou ficar com isso até que eu o faça. E vejo mais tarde. Espera! Truta merda! Truta merda! Truta merda! Tô de bola. Então aqui a gente já vai pra debaixo d'água. Tá vendo? Até que no Xbox One aqui o jogo tá rodando liso, assim. Tá rodando bem no... No Nintendo Switch o jogo chega a dar até umas travadas, cara. Tem que pegar um embalo aqui. Beleza. Até que ele pula alto pra caramba. Tá, dá pra agarrar aqui. Subir ali, né? Parece que ele agarrou, cara. Acho que dá pra gente agarrar ali, hein. Dá pra gente agarrar aí. Dá mesmo. Tá vendo? Também não adiantou muito, não, né? Fez muita diferença, não, né? Ah, olha! É outro caranguejo. Licença, senhor. Você por acaso não viu um tubarão bem alto passar levando uma concha super maneira com ele? Inútil. Indo? Também já tenho que ir. Preciso alcançar aquele... Inútil. Truta merda. O que há com seus olhos? Você tem dormido o suficiente? Ou medusa do céu, sai de mim? Bom, a gente não consegue lutar agora, então a gente tem que correr deles, né? Diversos inimigos. Vou desviar aqui. Sai fora, sai, 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 sai. Vai caranguejo também é rápido, é devagar pra caramba. Ufa, acho que despistei. Eu sabia que o oceano era a dureza, mas não fazia ideia que era tanto. Ah, o jogo deu uma travada, tá vendo, galera? É no Xbox One, então é uma má otimização no jogo, cara. Infelizmente. O Xbox One, ele era pra rodar esse jogo aqui, de boa, tranquilo. Acho que não faz mal ter algo para me defender. Isso aqui até parece que pode causar um pouco de dano. Se mais alguém me atacar, acho que vou cutucá-los com isso. Deixa eu treinar alguns movimentos com isso aqui. Beleza, encontrou um garfo enferrujado. Aperte RB para balançar o garfo. Bom, o meu RB tá com um problema, galera. Não tá funcionando muito bem, então eu inverti aqui o controle. Pelo menos dá pra gente editar os controles. Vou botar aqui para atacar aqui no RT. Vou quebrar essas garrafas aqui, muito doido. Focar no inimigo. Aperte RS para focar nos inimigos. Mantendo a câmera fixa neles. Isso é muito útil nas lutas. Não se esqueça de usar. Lascou. Eu tô quase morrendo. Então, pra curar, é a setinha pra cima. Que bola. Esquivar-se de ataques. Aperte B na hora em que o inimigo atacar para sair do caminho. É difícil acertar o tempo no começo, mas é possível evitar a maior parte do dano ao se esquivar com sucesso. Contra-golpe, contra-golpe, contra-golpe a gente tem que manter pressionado o RT no caso aqui, né? O contra-golpe é bem melhor, que é como se fosse um ataque carregado, na verdade. Eles estão chamando ali de contra-golpe. Eu acho que pra mim é mais que um ataque carregado mesmo. Bom, esse jogo tá no Game Pass, tá, galera? Tá no Xbox Game Pass. Deixa eu voltar aqui. Encontrei algo aqui. Beleza. E a gente consegue rolar. Bom, mas pelo menos o jogo tá rodando bem melhor do que no Switch. No Switch tá bem precário, cara. Que coisa é essa? As correntes vão ficando mornas mais perto dessa plataforminha. E é até gostoso. Talvez eu possa descansar os pés aqui um pouco por enquanto. Beleza, aqui é o sistema de... ...salvamento, né? ...conchas da caramuja. Olha o tubarão ali. Ah, aí está você. Nossa, você é persistente. Acho que já fui bem claro com você, moleque. Essa concha agora é propriedade da duquesa. Se quiser recuperá-la, reclame com ela. Não comigo. Eu trabalho aqui e acabou. Qual? Qual é, cara? Tem que ter algo que eu possa fazer. É. Agora que você falou, acho que tem algo que você pode fazer. Você pode lamber minhas barbatanas, ventrais... ...e parar de me incomodar. Boa. Até mais, moleque. Ah, esse cara... Ó, está vendo? Tem hora que dá umas travadas. Olha como é que travou. Legal. O problema é que você quebra a concha e quebra as garrafas e não recebe nenhum item. Olha, tem uns negócios aqui, ó. Fundo do mar. Vamos dar uma olhada aqui. Opa, opa. Não é sempre que vejo alguém como você saindo das piscinas. É bom. É, bom. Não tive escolha. Você me explica o que está acontecendo? Dizem que agora tem um tal duquesa no comando. Isso mesmo. Uma joia rara. Toda maré. Ela leva todos os meus suados microplásticos só por existir aqui. E o que eu ganho em troca? Nada. Ela só fortalece o castelo dela e contrata mais soldados para defendê-lo. Ah, legal. E onde eu encontro ela? Acho que ela tem algo que é meu. Amigo, é só olhar por aí um pouco e você vai ver. Ou aquele castelo imenso no horizonte passou desapercebido. Certo, ótimo. Vou parar lá. Espero que ela consiga tirar esses impostos de mim. Ah, estou entendendo. Você é algum tipo de parasita, não é? Aposto que acha que pode invadir seus impostos enquanto o resto de nós mantém a sociedade funcionando, não é? Mas você disse... Vocês caranguejos eremitas são todos iguais. Usam as conchas que nós demos tão duro para criar. Você devia ter ficado nas suas piscinas. Piscas de lambari. Ei, nunca fiz nada para você, cara. Ah, é? E que tal eu fazer alguma coisa para você? Pranguejo querendo me bater, cara. Que doideira, hein? Por que todo mundo nesse lugar quer me matar? Essa concha nem sequer cabe. Tá bom. Se acalma, Krio. Essa é a situação mais perigosa em que você já se meteu desde a temporada de procriação das gaivotas. Mas você só precisa ir até aquele castelo, como o Molusco Grosseiro disse. Parece que a duquesa controla os impostos por aqui. Então, aposto que o tubarão levou a minha concha até ela. Tenho certeza de que, quando eu contar a ela... E se passa, tudo será resolvido e poderei voltar a dormir. Será? O jogo até que é maneirinho, cara. Ele é bonitinho. Mas está dando umas travadas aí no... Também no Xbox ontem. Olha que trava pra caramba, né? Aí tem óculos no fundo. Ah. Bicho pra caramba aí. Peixe. Tem de tudo. O chinelo aqui é muito louco. Subir aqui, ó. Tem um negócio brilhando aqui, ó. Braço da Estrela de Sangue. Bora. Nossa, eu tomo tomando uma coça. Tem muito bicho aqui, cara. Tem muito bicho mesmo. Precisa. Precisa. Me curei. Seguindo adiante Mais um ponto de Salvamento Peixinho, muito doido Ei, não dá mole não Anzol Varpado Varpado, né Varpado, Varpado Varpado, Varpado, Varpado Dando mais um pouquinho Pra cá não tem nada Eu tenho que ir nessa direção aqui Provavelmente né Vou ter que dar uma escalada O sol Pra onde eu tenho que ir, cara Pra subir aqui Ah, deve ser aqui A entrada aí Alto lá Invasor Por ordem da duquesa Indivíduos suspeitos devem ser barrados Em baixa mar Suspeito? Achava que eu Parecia bem inofensivo Muito adorável até Abraçável Talvez você fale a verdade Viajante, mas nunca deixarei Que entre por esses portões Enquanto estiver com os quadris a solta Como é que é? Cara, uma dica Ela tá dizendo que você tá nu Ah sim, acho que nem pensei nisso E faz a diferença? Sinto que a sociedade mudou bastante Enquanto eu cuidava de mim mesmo Parece que sim A duquesa Importaria nossa cabeça se deixássemos você entrar usando apenas um trapo Não tema Não tema pequeno crustáceo Não distante ao leste Encontra-se algumas Indumentárias Complementares Vá até o portão e vire à direita Você vai ver um centro De caridade De caridade onde pode encontrar algo para vestir Nosso capitão está a poços lá agora Eu acho Ele é legal Vai resolver seu problema Parece uma boa E aí Vou poder entrar? Desde que nada Apareça na verificação de antecedentes Claro Estão Arrumar a roupa Arrumar a roupa Cara Tá de sacanagem Tem um mini mapa por aqui E onde eu vou achar esse Se fosse um bazar Arrumar a roupa Garrapão Garrapão Ele falou Ele falou a leste Não é por aqui Vou ficar aberto ali Será que é inimigo? Acho que é É grande Quebra concha É real Arrumar a roupa Forre bichinho Ele tá me seguindo, tá? Tá aí fora dele Mini boss, né? Pô, tá com a energia cheia pra caramba, os ataques não tira nada ali praticamente Olhada pra cá Ó cheio de caranguejo aqui Morreu Morreu na praia Você morreu Ao morrer todos os seus microplásticos ficarão no lugar onde você morreu E a sua concha também, caso tenha uma Tome cuidado ao voltar para recuperar tudo Caso morra de novo, antes de pegar seus itens, eles se perderão para sempre Show de bola Beleza Show de bola Deu pra conferir um pouquinho aí o início de gameplay desse jogo aí, galera Jogo maneirinho Bem bacana, mas parece ser um joguinho bem difícil, né cara Tem que explorar bastante, melhorar as habilidades aí do caranguejinho Sobretudo encontrar uma concha, né? Porque a gente fica muito vulnerável Qualquer tipo de ataques Beleza, pessoal? Bom pessoal, esse foi o vídeo aí Vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau